tem que ligar a moto né, senão ela não vai virar a chave abençoadão é, sair daqui aqui ou pode sair ali mesmo valeu, obrigado, fica com Deus aí, bom trabalho já foi filho partiu daqui até o local que eu vou fazer a entrega aproximadamente 30 km tempo de percurso 35 minutos é, valor desse serviço aqui 74 reais 74 reais foi o valor